E ainda no Outubro Rosa, o Sesc vai fazer um aulão de dança gratuito nesse domingo. E nesse aulão, uma série de materiais vão ser distribuídos para alertar sobre a importância da prevenção do câncer de mama e também de colo do útero. O Alan Garcia vai dar mais detalhes dessa programação agora desse domingo, né Alan? Isso Beatriz, nós estamos aqui no Sesc Poço, mas esse aulão que vai acontecer no domingo vai ser lá na Ponta Verde. Quem está aqui com a gente é a professora de esporte e recriação do Sesc, que vai trazer mais esses detalhes para a gente. Vai ser domingo, de que horas e local específico para o pessoal já se programar? Boa noite. Olá, boa noite gente. Então, nosso aulão vai acontecer no domingo, naquelas imediações da rua fechada. Onde as famílias se reúnem aos domingos. Estamos previstos do início às 9 horas. O evento vai durar até às 13 horas. Estamos em parceria com a Casa Rosa. E aí nós teremos algumas ações educativas. Nossa analista de saúde estará lá também com algumas informações a respeito dessa causa. Que em outubro os holofotos estão direcionados para ela, que é a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Então estaremos lá no domingo, a partir das 9 horas. Vistam-se de rosa, venham dançar com a gente em nome dessa causa maior. Cristiane, a gente está falando aqui de colocar para as mulheres a importância de se cuidar da atividade física. Por isso vocês vão fazer esse aulão no domingo. Mas só as mulheres vão, a família inteira pode ir também. Porque é emotiva, né? Enfim, leva toda a família. A ideia de levar para esse ambiente, né? Que todos os maceioenses já conhecem. É exatamente envolver toda a família, crianças, adultos de todas as idades, homens, mulheres, idosos. Estão todos convidados. O evento é gratuito, tá? Não é necessário inscrição. É necessário só chegar com alegria e disposição para a gente se divertir. Repete o horário para o pessoal memorizar e não perder a hora. Com certeza. A partir das 9 horas até as 13 horas. Muito obrigado, tá? Pelas suas informações. Beatriz, é mais uma ação aqui do Sesc nesse Outubro Rosa. Convidando principalmente, é claro, as mulheres para essa atividade física. Vai ter também, né? Outro tipo de trabalho de conscientização, de orientação. Como disse aqui a Cristiane, é bom também levar a família. Porque todo mundo junto, unido. Fica aí esse trabalho mais bonito de conscientização e de cuidado acima de tudo.